Não existe isso de que vem dor. A dor sempre esteve presente na sua vida. A diferença é que você tinha um monte de anestésico pelo qual você não sentia a dor com tanta frequência. A dor de não ser o ser incondicionado que é você sempre esteve aí. E aí essa dor condicionava o uso desses anestésicos. A partir do momento que há a crise iniciática, você começa a retirar os anestésicos. Primeiro os anestésicos que são mais claros aí. Depois vêm esses anestésicos mais sutis que vão sendo retirados. E aí a dor vai ficando cada vez mais clara. Porque cada vez mais claro, você também começa a perceber os anestésicos mais sutis que você faz uso. E aí também vai caindo fora os anestésicos mais sutis. Então se você parar para analisar, essa dor é uma dor de parto. Nós já falamos sobre isso. É uma dor em que tudo aquilo que é efêmero, tudo aquilo que é transitório, tudo aquilo que narcotiza a percepção da realidade última que é você, vai sendo partido, vai sendo extraído, vai sendo retirado. Ao final de retirada de tudo que é efêmero, essa dor cessa, porque não tem mais o que retirar. Fica só o que é a sua exata natureza, que é plenitude, que é integração, que é total ausência de dor. Porque não tem mais nada fora de você. Só há você. Se só há você, como é que pode existir algo que produza dor? Ou algo que produza a felicidade condicionada da pessoalidade? Você é êxtase. Você já não está mais em nada fora. Nem para ter dor e nem para ter felicidade. Então, essa dor aí é natural. E essa dor, a pessoalidade viveu o tempo todo tentando fugir da dor, mas essa própria tentativa de dor era o próprio combustível da dor. Essa tentativa do prazer imediato sempre deu sequência nesse ciclo de dor e busca de prazer, e dor e busca de prazer. Tudo isso está sendo retirado. Tudo isso está saindo fora. Então, a última vontade, a última dor, quanto mais esse ilusório centro, que é a pessoalidade, que é o ego, que é o eu, que é o observador, quanto mais ele vai se aproximando desse arrancar de tudo que é efêmero, de tudo que é falso, quanto mais ele vai se aproximando do nada. O nada no sentido de ele não ter mais com o que se identificar, com o que se retroalimentar, ele vai entrando num processo de desespero, porque ele percebe que ele está em eminência de ser totalmente descoberto a sua falsidade, por ele mesmo. Então, o que ele cria? Ele cria a dor suprema, que é o suicídio. Então, ele vem e começa a dizer que nada faz sentido. Por quê? Porque ele não consegue encontrar nada em que ele tem um momentâneo sentir. Seja o momentâneo sentir da dor, ou mesmo o momentâneo sentido da euforia, que ela confunde com felicidade. Então, você vê que essa entidade egóica, ela se ressente, mesmo se ela não está tendo dor. Ela está acostumada com a dor. Então, se ela não tem dor e nem euforia, ela vê tudo como vazio. Ela vê tudo como nada. Então, ela vive dessa dualidade. Ou euforia ou dor, ou euforia ou depressão. Se ela não tem nem a euforia nem a depressão, ela começa a sentir que é um nada, que é um vácuo. Quem está sentindo o nada e o vácuo é essa entidade que não está tendo aonde mais se identificar. Então, ela quer botar fim na possibilidade de você ter a percepção de sua exata natureza, incondicionada. Que não depende nem de felicidade, nem de euforia, nem de depressão. Então, o que ela tenta fazer? Ela tenta instalar essa morbidez apoiada de que ela não vê sentido em nada. E aí, ela tenta achar sentido nessa última opção extremamente insana, que é a opção do suicídio. Essa necessidade de encontrar mais de meia dúzia de pessoas que estejam falando isso, é a própria necessidade do ego de ter uma identificação. Ele precisa ter alguém que fala assim pra ele, ó, você tá certo, você tá pensando direitinho, você tá vendo correto. É isso daí mesmo, viu? Ele quer a validação, ele quer o tapinha nas costas, ele quer o troféu polido, a medalhinha, ele quer a medalha de ouro. Então, ele quer achar mais de meia dúzia de gato pingado, porque ele precisa dos gatos pingados pra certificar de que ele existe. E é um grande sinal quando a mente adquirida começa a perceber só meia dúzia de gatos pingados. Só tem que matar mais meia dúzia só. Aí, quem sabe, percebe que não existe nenhum gato pingado. Tá tudo aí. Então, vê, antes via uma multidão. Agora não, só tô vendo meia dúzia de gato pingado. Mas ainda tá vendo meia dúzia. Enquanto tiver esse que tá vendo a meia dúzia, o conflito tá instalado. Tira esse. Não tem meia dúzia nem multidão. Tá tudo certo. E esse é um momento derradeiro. Porque quando o ego começa a receber a informação sobre a pessoalidade, sobre a debilidade de toda a construção da pessoalidade, ele começa a ver essa pessoalidade em tudo que tá postulado pela sociedade. A sociedade é toda montada pra alimentação da pessoalidade. Então, ele vai percebendo a falência de tudo. Mas ele ainda tá dentro dessa pessoalidade. E essa pessoalidade sente fome de nutrição dessa pessoalidade. Então, ela vai olhando pra sociedade e cada vez mais não vê nutrição. Ela vê algo cada vez mais superficial. Porque esse observador é a própria pessoalidade, só que em níveis de percepção muito mais profunda. Ele não tá na superfície da sociedade. Ele tá cada vez mais se afastando dessa sociedade. Mas ainda querendo achar na sociedade algo que talvez dê perpetuação a ele. Então, é natural. Ele se sentiu um estrangeiro. Ele não encontrar a sua turma. Que é aquela coisa da pessoa. Ah, achei minha turma. Não, ele não consegue achar a turma dele. E mesmo se ele encontra alguém falando sobre isso, quem tá falando sobre isso, tá falando sobre a pessoalidade. E a pessoalidade não encontra nutrição nas palavras sobre a pessoalidade. Só no início. Daqui a pouco ela percebe que também falar sobre a pessoalidade não alimenta. Então, ele começa a perceber cada vez mais a falência das palavras. Ele começa a perceber que toda palavra é um símbolo. E como símbolo, o símbolo nunca tem o poder de alcançar o simbolizado. Então, ele começa a perceber que também precisa se afastar das palavras. Cada vez mais ele precisa do silêncio. Que ele precisa daquilo que nenhuma palavra alcança. Então, é óbvio que ele olha pra fora e vê tudo como muito superficial. Ele vê todos os símbolos como muito superficial. Nada mais serve disso. É um momento de agonia desse observador. Porque ele mesmo... Ninguém abandonou ele. Ele mesmo tá abandonando tudo que antes fazia sentido. E aí, vem lá os resquícios da pessoalidade com a sua morbidez dizendo... Ah, nada mais faz sentido. Ora, deveria estar agradecendo que nada mais faz sentido. Porque realmente não faz sentido. É efêmero. É transitório. Que maravilha abrir mão do transitório. Quem sabe o eterno que sempre esteve aí se manifesta em sua plenitude. E aí, vem lá.